Olha, na verdade nós tivemos uma conversa muito boa com o Procurador-Geral da República e o objetivo inicial foi entender e ter conhecimento de todo o andamento que está sendo feito hoje pela PGR em relação ao relatório. O doutor Gonelli nos deu, na verdade, um levantamento geral, a confirmação de que as últimas ações, inclusive que receberam manifestação do Ministério Público Federal, portanto dele, vieram também embasadas pelas informações do relatório da CPMI. De forma que tivemos ultimamente, inclusive, mandado de busca e apreensão pela PF, que chegou a abarcar 12 dos 24, ou melhor, dos 24 alvos que foram resultantes da ação da Polícia Federal, dos 24 alvos da ação da Polícia Federal, 12 estavam dentro da CPMI, foram indiciados, inclusive, no nosso relatório. E o doutor Gonelli afirmou categoricamente que essas informações que subsidiaram as manifestações da PGR também vieram resultantes do trabalho da CPMI. Nós saímos, eu pessoalmente, o deputado Rogério Correia, a senadora Soraya Tronique, que estavam presentes na reunião, nós saímos absolutamente felizes e satisfeitos de que o trabalho que nós tivemos aí de cinco meses na CPMI foi um trabalho extremamente produtivo e proveitoso e que hoje a PGR está fazendo valer, de fato, o trabalho que nós tivemos de investigação. Dos seis inquéritos que hoje estão abarcados por esse compartilhamento, um deles, inclusive, é de financiador. Então, teremos, naturalmente, aí nos próximos meses ou semanas, novas decisões e ele coloca que essas decisões que deverão sair, elas estão também levando em consideração as informações que constam no relatório. Os financiadores, inclusive, nós tivemos vários indiciamentos. O volume financeiro que chegou, sobretudo, para os acampamentos, foi um volume financeiro resultante desses financiadores. Nós tivemos esses indiciamentos desde pessoas mais simples, não é? Que fizeram o direcionamento, através de PIX, a empresas, a grandes conglomerados econômicos no Brasil, que participaram de forma direta, inclusive, alguns ali da região sul do país, não é? E que são também ligados, por exemplo, à produção agrícola. Esses indiciamentos nós colocamos no relatório e o Procurador-Geral da República nos garantiu, de fato, que essas informações serão levadas e estão sendo levadas em consideração. Ele deu algum prazo? Falou quando é que serão apresentadas? Não, não falou de prazos, não é? Mas falou que está havendo uma intensidade e uma agilidade no processo dessa investigação. Então, eu acho que até cobrei dele, de fato, esse prazo, mas ele nos assegurou que, na verdade, poderia cometer o erro se fizesse uma definição clara em relação a prazos. Nós já temos cinco meses, basicamente. Nós tivemos a entrega do relatório em outubro, tivemos aí esses meses iniciais, onde aguardamos, na verdade, as informações da PGR. Então, o que a gente veio foi, basicamente, para entender como é que está o andamento. E ele, realmente, pelas informações que nos passou, claramente não está nada parado, não teve nada arquivado. Ao contrário, teve um aproveitamento e um compartilhamento dessas informações. O deputado Rogério também pode dar mais informações. É importante ressaltar que há uma concordância com a tese central da CPMI, que houve, sim, uma tentativa de golpe e que não pode ser visto cada fato separadamente. Ele ressaltou muito isso. É preciso ver, globalmente, o acontecido. Por exemplo, a reunião com os embaixadores. Não foi apenas um crime eleitoral. A reunião com os embaixadores, vida do contexto geral, ela fez parte do processo de mostrar para os setores que interessavam, naquela época, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que as eleições poderiam ser fraudadas e, portanto, era necessário uma ação para que se desse um golpe e não se respeitasse o resultado eleitoral ou nem tivesse as eleições. Então, há uma concordância, sim, com a tese central da CPMI. E, por isso, todo o material está sendo aproveitado. Ao contrário de ser arquivado, foi muito ressaltado exatamente isso. Todo o material da CPMI faz parte das análises que estão sendo feitas pela Procuradoria Geral e, provavelmente, também pela Polícia Federal e será, sim, no Supremo Tribunal Federal. Legenda Adriana Zanotto